Música Despediço de água é uma prática que há 12 anos não existe mais na casa de Devanil. Ele montou um sistema bem simples de captação de água da chuva, que é utilizada na limpeza da casa e para regar as plantas do jardim. Naquele condutor ali vai para essas duas caixas. Aquele condutor lá, está vendo? Do outro lado. O condutor desse telhado aqui também desce, vai pelo subsolo. Entra naquela caixa menor lá, que aquela caixa é um filtro. Aí daquela lá, por gravidade, desce para aquela grande, aquela grande transporta para essa, essa transporta para aquela. Um dos resultados positivos desta ação é uma economia na conta de água de quase 70%. Mas o objetivo, segundo Devanil, não é só este. Eu pensei na economia de dinheiro, foi segundo plano. Eu pensei mais nas minhas orquídeas. Atitudes como esta de Devanil ainda são poucas em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, onde um dos maiores mananciais de água doce subterrânea do mundo aflora próximo à superfície. A abundância aqui representa hoje o desperdício, que chega a mais de 30% da água captada do Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani é um aquífero, um dos maiores do mundo. Ele possui uma área por volta de 1.150 quilômetros quadrados, que envolve oito estados aqui no Brasil, além de uma parte do Paraguai, uma parte do Uruguai e uma parte da Argentina. Tem toda essa área e um volume armazenado, os estudos apontam por volta de 40 mil quilômetros cúbicos. Portanto, é um grande volume de água que, além de abastecer populações do Brasil, ainda podem estar abastecendo de outros países. Além do desperdício, a falta de chuva, vazamentos na rede de água e o alto consumo são fatores que contribuem para a exploração desenfreada do aquífero. Segundo Paulo Finotti, vice-presidente da Bacia do Rio Pardo, governo e cidadão têm responsabilidade nessa questão. Nós, felizmente, temos água subterrânea, mas, assim mesmo, o consumo está sendo exagerado. Ambos, a população e o poder público, não utilizam corretamente. Principalmente, utilizando para lavar quintais, lavar calçadas. Por outro lado, o município tem sérios problemas, principalmente com vazamentos. Atualmente, a captação da água é feita por 103 postos legalizados, mas há indícios de muitos postos clandestinos no município. Um dos fatores que também levaram ao rebaixamento de 70 metros do aquífero, segundo estudos realizados pela USP de São Carlos. Para que a situação não se agrave, um mapeamento foi realizado em toda a cidade para localizar os pontos mais críticos. Esta parte central aqui está proibida a abertura de poços. Somente o da Herpe pode abrir e, assim mesmo, em substituição. A amarela aqui, ela envolve o anel viário. Esta área, também, só o da Herpe pode abrir poços. Mas aqui, não necessariamente em substituição. E, finalmente, essa zona verde, que envolve a parte de Bonfim até o limite, está autorizada a abertura de poços, mas também com essas delimitações de distanciamento. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, outra opção para abastecimento em Ribeirão Preto pode ser a captação de água do Rio Pardo, que corta o município. Mas isso demandará tempo e verbas significativas. Há um projeto, ainda em estudos, de utilizar o Rio Pardo como parte do abastecimento do município, porque isso é caro. Para se fazer uma captação aqui para Ribeirão Preto, há necessidade de, então, se colocar uma estação de bombeamento lá às margens do Rio Pardo, fazer o tratamento dessa água. Após o tratamento, se conduz essa água aos reservatórios, ela provavelmente vai ser misturada à água do acuífero Guarani e vai atender, então, a população de Ribeirão Preto. Enquanto ainda não existe fontes alternativas de água para o consumo na cidade, Devanil acredita que pequenos atos de conscientização podem ser uma saída para um futuro sem falta d'água. Eu acho que seria muito bom para todo mundo, inclusive para o bem-estar da gente. Olha aqui na minha casa, tudo isso aqui pega ar quando chove. Consequentemente, é aproveitado novamente, em vez de ir para o córrego. E correr para misturar até com água de esgoto.